Salve, rapaziada! Chegando com mais um episódio aí da nossa série de Master com o Bahia, que tá estranho. A gente tá nas oitavas de final da Libertadores, mas o time não tá com um elenco tão robusto e os caras cansam. Por isso, no Brasileiro, a gente tá amargando a 16ª posição. Lembrando que a gente não tem vaga garantida pro ano que vem na Libertadores, então temos que buscar ao menos a 6ª posição. Pra essa arrancada histórica acontecer, temos que começar agora, já encarando mais um time nordestino, o time do Fortaleza. Teremos aí o primeiro jogo das oitavas da Libertadores contra o Libertadores do Paraguai. Vamos pegar o Peixe na Vila Belmiro, vai ser jogo danado. E se pá, a gente encara também o Mirassol. E o nosso time vem a campo, a gente vai nessa formação. Infelizmente, o Everton Ribeiro tá jogando muito nos últimos jogos, mas a idade já tá pesando e ele tá começando a perder o overall. Galera pede até pra eu colocar o Biel lá na esquerda, mas o Biel aqui, mano, a gente usa ele de ponta direita. E vamos começar com ele pelo cansaço do Everton. Biel também não tá 100%. Mas é isso aí, ó. Dupla de zaga tá morta. Cuesta, vamos sacar. Vamos sacar os dois, né? Vamos de Diego Costa e o Canu. De resto, na lateral também. Vamos começar com o Igor Vinícius. O restante é esse time mesmo. Tá todo mundo cansado. E vamos lá então, moleque. Primeiro jogo é na Arena Fonte Nova. Tá linda, tá sinistra, tá uma delicinha. Tá curtindo a série? Vem de voadora no like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3, meus outros canais, todos os links estão na descrição. E vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos dessa e de todas as séries que estão rolando no canal, além dos experimentos. Esse aí é o Google's Pet, o melhor Pet pra PES 2021 do mercado. Atualiza desde uniformes a faces a estádios a tudo que você imaginar. Tem todos os treinadores do mundo da bola aí, também na escolha pra Master League. E dá uma ligada que também tem a versão pra Playstation 4 e Playstation 5 do melhor Option File do mercado. Tá tudo na descrição. O Option File tem pra PES 2020 e PES 2021 também dos consoles. Autorizo o árbitro. É bola rolando, é foco na missão pra sair dessa situação no brasileiro. E o próximo jogo a gente vai ter que poupar a galera aqui, né? Próximo jogo é da Liberta. Já estamos poupando alguns titulares, mas provavelmente vamos ter que tirar outros. Boa bola pro Biel. Já carimba que é top. Jogada fluiu, hein, mano? Curti esse início aí da nossa saída. Achando espaço e aproveitando a juventude do Biel pra correr e bater bonito. Na cobrança tá ali o Cauli. Ou o Cauli, ele mete na área, vem defesa. Os caras deixaram o Cittadini e chegou, mas errou. Jogada do Portaleza, o tapa no Gustavo Coutinho. Adiantamos ali, vamos tentar espaço, hein? Cauli dominando. Já rola, Bruno Henrique. BH 27 pro Jean Lucas, dele pro Cauli. O Biel olhou, tocou e o Unipaz o pivô tá marcado. Consegue girar, tocando Bruno Henrique e Marcelo. É na boa. Cruzamento não sai. Vai voltando com o Cauli. Ganhou no pé de ferro, perdeu. Ah, mano. Bola lançada. Defesa ali do Bahia. Tem que chegar junto. Já vai protegendo. Tem dois, três. E é nossa, mano. Tomou conta ali do meio. Vamos inverter essa jogada com o Bruno Henrique. Boa bola pro Biel. Vai dominando o Cauli. O BH já pediu, já olhou, rolou pro Yuri. Tem o Biel passando. Tabelinha pode funcionar e vai funcionar sim. Yuri, abre o jogão. Boa bola. Igor Vinícius. Tentou lá no Yuri, cara. A ideia ali era muito boa e a gente tem escanteio. Marcos Felipe já abre o jogo pro Igor Vinícius. Aí vem o Bahia achando o espaço maneiro. Só espera, hein. Vamos tocar aqui que tá melhor. Biel. Já tem o Cauli passando. Olhou, tá o Yuri. Yuri deixou pro Bruno Henrique. Dominou, puxou pra perna direita. Olha essa batida quase encobrindo o João Ricardo. Bola no Jean Lucas. Já chamou o Cauli. Dominou, tocou no Igor Vinícius. Tá protegendo. Consegue espaço. Boa bola no Yuri. Chamou o Bruno Henrique. Devolveu pro Yuri. Girou bonito na perna. Ganhou. Tá golaço. É gol. Do Bahia. Gol de Yuri Alberto. Boa jogada, hein, moleque. Não confere, rapaziada. Só na tabelinha. Yuri rola. Bruno Henrique domina. Deixa ele na cara do gol. E aquela batida de centro. Avante raiz. 1x0. Falta pro tricolor do Psy. Uh, mano. É nossa. Tá suave. Já bica ela pra frente. Que vai acabar o primeiro tempo. Tamo vencendo por 1x0. E vamos ter que tirar mais alguns titulares agora. Visando o próximo jogo que é da Libertadores. O Yuri tá 100%. Mas já tava bem cansado. Então vamos de Everaldo. Deixa ele descansar. O Bruno Henrique. Vamos sacar também. Vamos colocar ali o Juba. Lá no meio campo, cara. O Cauli cansado. Obviamente, Renato Augusto vem. E na lateral, Marcelo pela idade. E também pelo cansaço. Vamos colocar o Rian Lucas. Dá pra ter mais uma alteração. Vou tirar o Jean, né? O Jean tá bem cansado ali também. Dá pra colocar o Tassiano pro lugar dele. Bola tá rolando. Então, segundo tem a Pé, rapaziada. Naquele esqueminha pra buscar uma grande vitória aí no Brasileiro. E começar a sair dessa zona incômoda aí. 16ª posição. Aqui o Tassiano pega. Vamos lá que já tem passagem do Everaldo. Biel aproveita o caminho que a defesa do Fortaleza deu, né? Deixaram uma blitz ali pra gente. Olha a bola, Luciano Juba! Espalma o João Ricardo. Pelo alto a gente ganha. Mas sobra com o Fortaleza. Rian Lucas. Boa bola. Cittadini. Já acompanha ali o Renato Augusto. Tocou pro Juba. Tem a aproximação do nosso lateral. O Rian carregou, limpou, mandou pra frente. Juba de primeira. Bola bateu no Everaldo. Fortaleza vindo pra cima. Marcação ali do Bahia. Tá em cima também. Não deixa cruzar essa bola, pelo amor de Deus. Tira daí, time. Tiramos e tiramos bem. Biel. Tá marcado. Consegue o passe boa. Inverte essa jogada. É no talentinho pro Rian. Tem espaço de sobra pro time trabalhar. Prefere dar uma voltada nela. Aí adianta. Já tá no Renato. Nossa, Renato Augusto. É pro Biel, cara. Mano, o time não pode dar esse mole. Boa bola. Dominando o Renato Augusto. Toca pro Canu. Dele pro Igor Vinícius. É o Bahia City vindo pra dentro. Biel pode arriscar dali. Deu espaço. Ele manda. Fortaleza não dá bote. Eles marcam os caras do ataque. Mas aí quando a gente traz uma bola assim de frente, dá pra carregar e fazer o que a gente fez, né? Experimentar. Só que o Biel pegou muito mal. Bola no Edinho. Marcação chegou chegando. Renato Augusto, hein? Bom desarme. Carregou o Renato. Trouxe ela pro Biel. Olhou na frente. Dominou. Vem Everaldo pra bater. Fui travado, mano. Vamos lá, rapaziada. Vem pra bola. Vamos que vamos. Defesaça do João Ricardo. Biel. Boa. Tá seando. Vamos lá, Cittadini. Boa jogada com o Juba. Apareceu ali. Tentou a finta. Falta nele. Cara, o juiz não deu, velho. Mas nem importa. A gente consegue uma vitória importantíssima. Jogando praticamente com todos os reservas aí no segundo tempo. E agora vamos pra primeira decisão na Libertadores. Subimos aí também pra décima quarta posição. Importantíssimo. Estamos a seis pontos do G6. E o Corinthians caiu pra lanterna. Ele, o Santos, Cuiabá e Ponte tão caindo. Rapaziada, o mercado aí da bola tá bombando. A gente tá com pouca grana. Muitas pessoas pedindo pra tentar o Anderson Talisca. Mas a real é essa, mano. O Talisca tá complicado. O cara vale muita grana. Mercadão da bola aqui tem outras opções que a gente já tinha adicionado na nossa lista. Talisca tá valendo 67 milhões. Mas a gente pode fazer o quê? Tentar um contrato de empréstimo aí pra próxima temporada, né? Ou pra abertura dessa ainda. Cara, 20 milhões. A gente não tem essa grana. Mas podemos oferecer 14, 200. E vamos ver o que o Alnars vai nos responder. Acho que vai dar ruim. Estamos aí com 97 de espírito de equipe. Time completasso. Só o Bruno Henrique que tá abaixo dos 50% de condicionamento. Uma seta um pouco pra baixo. Mas dá pra começar com ele. Vamos lá então, manos. A gente tava com o uniforme preto do Libertar. A gente ia enfrentar eles assim. Mas ia confundir demais com o Juiz. Aí eu acabei usando o nosso azul, o vermelho deles. O Juiz tá com azul também. Mas tá com o calção preto ali. Não vai misturar nada. Já tem bola aí dominada pelo Jean Lucas. Abriu o jogo no Gilberto. Temos que fazer o resultado. O primeiro jogo é na nossa casa. Dominou Yuri. Estava tentando finalizar de primeira. Mas a bola veio muito presa nele. E ele não conseguiu bater. Libertar com a posse. Aí o Beck. Tentou mandar por cima. Jean Lucas faz o corte. Aliás, foi o Joaquim, né? O Jean que saiu na sequência. Bruno Henrique e Yuri. Tá passando o Everton. Cavadinha por cima pra ele. Saiu o goleiro. Quase pega essa bola de fora. Tá sem goleiro praticamente. Tava querendo bater pro gol ali direto com o Bruno Henrique. Libertar. Tenta sair daí com o Rodrigo Gonzalez. Marcelo marcando ele. Toda a experiência de um de os melhores laterais dos últimos tempos. Bola sobra com o Beck. Libertar sabe tocar, hein? Os caras sabem jogar e vieram aqui pra Fonte Nova não pra se retrancarem. Eles querem sair pro jogo também. Marcação com o Cittadini. Dá uma apertada maneira ali. E o juizão dá falta. Bem jogada do Libertar. Cruzamento perigoso. Tirou a zaga na sobra. Chute em cima do Cauli. E vai sobrar, hein? Vai sobrar sempre com eles. O time não tá conseguindo encaixar uma segunda bola ali pro contra-ataque. Vem o Spinoza. Cauli. Boa, garoto. Toma essa bica lá no Yuri. Pode ser na braba agora. Everton Ribeiro. Yuri pedindo. Errou o passe, mano. Vamos lá, Jean Lucas. Isso, time. Léo Cittadini. Pode ser nossa última jogada aí do primeiro tempo. Todo mundo marcado. Cittadini achou o Marcelo. Tocou pro Cauli. De letra. No Yuri. Vai proteger pra tocar, cara. Eu tentei foi mais cavar a falta do que qualquer coisa. Tinha um cara marcando de cada lado. A gente não conseguia girar nunca. Bola ali no chão. Jean Lucas quebrou o cara no meio. Juizão deu vantagem pro Libertar. Cruzamento perigoso. Mas tava lá o nosso goleiro. Deu pra perceber que a gente não jogou bem, né? Não conseguimos armar nada. Vou fazer o que vocês pedem. Botar o Biel na esquerda. E vamos tirar o Bruno Henrique. Que era o cara da seta pra baixo, né? 25%. Segundo tempo tá rolando. Começando com o Libertar. Ah, não foi falta não, véi. Esse juiz, ele é... Mano, ele é muito fraco. Juiz de Libertadores tem que ser um cara mais acirrado ali. Ele dá uma falta idiota. A gente foi só na bola. Ele marca ali. O chute pegou no nosso outro. O cara já tinha encobrido a barreira. Sobra ainda com o Libertar, ó. Ah, o perigo. Vai deixar espaço, mano. Corre ali pra bloquear. Essa, Marcelo, tira. Vamos completando. Apasta o perigo ali. Everton Ribeiro dominando. Cittadini pro contra-ataque. Ao passe do Léo Cittadini. Escanteio pros paraguaios. O camisa 10 do Rodrigo Gonzalez na cobrança. Fechadinho. O que o Marcos Felipe arrumou ali, véi? Essa bola é pra socar. Ele deu um tapa pra dentro da área. Mas vamos sair essa com o Marcelo. A gente não tá jogando nada, cara. O time tá apático em campo. Ó o Marcelo perdendo mais uma. Vem vacilo. Vamos com essa. Na bola, na bola. Foi nada. Dessa vez ele não marca. Aí boa bola com o Biel. Dominou. Tocou pro Marcelo. Marcelo olhou no meio. Não tem ninguém também. Segura essa. Volta no Cittadini. Libertar dá uma esticada agora pra trás, né? Ficaram na retranca. E o Marcelo recupera essa pro Bahia. Vamos de contra-ataque. Tá pedindo o Yuri. Esticada nele. Everton Ribeiro devolve pro Marcelo. Tem o Biel passando. O lance é bom. Vai Biel. Ganhou. Invadiu a área. Cruzou pro Yuri. Ele não alcança essa bola. Poderia ser a nossa melhor jogada, né? Pra ver como o time não rendeu hoje. O Cittadini desarma ali no meio campo. Aí ele deu falta, mano. Que juiz ruim. Que juiz horroroso. Aonde a gente fez falta? Me diz. Me diz. Aonde a gente fez falta no camisa 18 deles. Aí tem o balão lá pra frente. Defesa atira bem. Yuri Alberto pega a sobra. Espera a aproximação do Cittadini. Ganhou, dominou, hein? Vamos lá, Biel. Vamos, Biel. O Yuri tá passando. O Everton que tá ali. E o Yuri ficou lá pra trás. Vamos, Everton. Yuri agora ali. Boa, moleque. Quem passa? Nossa senhora. Não tem ninguém ali na ponta. Marcos Felipe tirou essa bola. Vai sobrando com o Marcelo. Ganhou. Dominou no meio. Cittadini. Vamos, Yuri. O Cauli dominando. O Yuri pedindo. Bola chega nele. Vai com o Everton. Yuri de novo, Everton. Nossa senhora, mano. Tamo errando tudo, velho. Ganha essa no alto. Vai ter mais uma possibilidade. Passou, Biel. Chegou, chamou. O Everton tá sozinho. Dominou. Não bateu direto. O goleiro pega. Melhor jogada do nosso time no jogo inteiro. Um 0x0 deprimente. Deprimente. Jogo da volta aí. A gente vai ter que jogar muito mais. Vila Belmiro na sequência. Mais um jogo agora do Brasileirão. Décima segunda rodada. Janela tá muito prestes a abrir. Ela abre após o décimo quarto jogo. Então tá chegando, irmão. Vamos ver os reforços. Tem um goleiro chegando. Argentino. E tem o Soteudo também. Vai dar uma melhorada boa pro nosso ataque. E a gente também vai ter um bom goleiro, né? Marcos Felipe, às vezes, cá também, às vezes falha muito. Pauli. Boa. Com o Yuri. Chamou, tocou. Já tem o Everton. Cavou pra ele aqui. Bola do Everton. E Yuri. Dome. Ah, cara. Foi pênalti, velho. Mas foi muito pênalti. O zagueiro ali do Santos, cara, ele acertou, mano, o Yuri Alberto. Bola lançada. O Patati dominou. Chegou. Cuesta pra marcar no carrinho. Não chega a tempo. 1 a 0, Santos. 1 a 0. Yuri. Bruno Henrique. Léo Cittadini. Bola pro Marcelo. Vamos carregar. Esperou. Chegou. Ameaçou. Olhou pro meio. Bruno Henrique pede. Boa fatiada dele pro Yuri. Dominou. Golaço. É gol do Bahia. Mais um de Yuri Alberto. Imparável. Rogério Cittadini pede pro time ir pra frente, né? A gente não quer só o empate. A gente quer a virada. Jogada ali, ó. Tapa de letra do Bruno Henrique. E a qualidade do Yuri finalizando. Vai pegando o Jean Lucas. Vamos que vamos. Bola pro Yuri. Bruno Henrique passando. O Yuri ameaçou lançar. Não quis, hein? Preferiu carregar essa. Agora sim, o tapa na boa. Bruno Henrique tenta ir pra cima do Gil. Olha onde tá o Gil. Jogando no Peixe. Bola pro Cauli. Bateu pro gol. Passou raspando a trave. Terminando o primeiro tempo. E a gente só querendo fazer mais um golzinho pra virar esse jogo. Bola no BH. Bruno Henrique e Marcelo correu pro meio. Teve bom, teve bom. Meteu essa pro Everton dele e pro Cauli. Adiantou no Yuri. Yuri já viu o Bruno Henrique. Tá o time do Santos sofrendo a pressão ali. Mas a gente errou o passe. Esse recuo de bola foi venenoso, hein? Falta mais uma. Sobra só da gente. Boa bola. Bruno Henrique pro Everton. Dominou. Bateu colocado. Bateu fraquinho demais e ela desviou ainda na zaga. Segundo tempo, senhoras e senhores. Bola rolando pra cima do time do Peixe. Já começando bem, hein? Começando bem. Gilberto. Aí o Everton. Tocou bonito. Boa no Cauli. Devolveu. Everton. Trouxe ela pro meio. Ah, caraca. Não saiu no Yuri. Vai sobrando com o Santos. Tiraram errado. Bola nossa. Só nossa. Jean Lucas. Aí no Gilberto. Tá o Yuri sozinho dominando. Tentando girar. Olhou. Tocou pro Everton Ribeiro. Sobrou ainda com o Bahia. Bruno Henrique. Tava impedido. Domina, moleque. Meteu um calcanhar maneiro. Time carrega. Yuri. Yuri ali pro Everton Ribeiro. O Miteiro deu uma esperadinha ali pro Gilberto. Encostou com ele. Chamou na tabela. Olhou pro meio. Pode caprichar. Preferiu tapar a tabelinha. Funciona. Yuri Alberto. Gol. Laço. Gol. Do Bahia. Mais um dele. E Yuri Alberto. E nessa jogada aí com o Everton. Tocando pro Cauli. Do Bruno Henrique. Do Yuri. E dá virada do Bahia. E o Santos vem pra cima. Tentando espaço pro chute. Chegou. Chegando o Joaquim. Ex-jogador do Peixe, né? Bola pro Cauli. Vamos lá. Tá passando o Everton. O Yuri já viu. Tocou. Chamou. Na tabela. Vamos abrir essa jogada. Everton Ribeiro. Muito fraco pra ele. Rapaziada. Mexer no time aí, hein? Cauli cansado. Vamos de Renato. Mexer no ataque. Principalmente ali no Everton. Vou botar o Biel. Vamos fazer lá no ataque. O Everaldo. E obviamente o Juba tem que jogar. Veio aí de... Os últimos episódios, né? Jogando muito bem. Na lateral esquerda. Tá de boa o Marcelo. Mas na direita vem Igor Vinícius. Bola tocada pelo alto. Vai subindo a defesa. Ah, caraca. Mano. Boa, Marcos Felipe. A gente deixou o cara girar duas vezes. E no escanteio todo mundo do Bahia pra marcar. Não deixa. Mano. De novo. De novo o Santos ganhando uma bola aí na maior facilidade. Dessa vez no alto. Batida rapidinha. Curtinha. Vem o Santos. Aí é no perigo. Vamos marcar. Cuidado pra não fazer pênalti. Tem o chute de longe. Explode na zaga. Mais um escanteio pro Santos. É pressão. Vamos bater ela curtinha aí pro Julio Forque. Vem chegando Joaquim. Volta pra defesa Joaquim. Cruzamento perigoso. A gente afasta. O Biel pega até em contra-ataque. Só tá o Yuri lá na frente. Vamos esperar. Aliás, o Yuri não, né? Ele saiu. Tá só o Everaldo. Bola pro Everaldo. Passou o Renato Augusto. Inversão pro Renato. A ideia era boa, cara. Mas a gente executou muito mal. Tem bola no alto. É toa. Joaquim ganhou na moral, hein? Vamos botar ela no chão. Tá acabando o jogo. Inversão ali pro Igor Vinícius. Domina de boa. Tá marcado? Tá sim, mano. Tá bem marcado. E fim de papo! Vencemos numa virada. Dois do Yuri Alberto. Que fase vive o nosso camisa 9. E com 100% no brasileiro no episódio de hoje, a gente sai da 16ª, já pula pra 12ª posição. O Corinthians segue ali na zona, mas jogou o Santos agora, né? Pra última posição, eles estão na penúltima. E olhando ali o G6, estamos a 4 pontos. Tiramos uma boa vantagem. E a artilharia do brasileiro, o Yuri Alberto já pula pra 2ª posição a 1 golzinho do Paulinho do Galo. Já na Libertadores, a gente tem aí o Everton Ribeiro como principal artilheiro. 4 gols a 1 dos líderes aí na primeira posição. Só lembrando que a Copa do Brasil foi vencida pelo Flamengo. E com isso, o Flamengo tá entre os 6 primeiros, tá abrindo uma sétima. Então a gente tem que chegar em 19 ali. No momento, a gente tá 3 pontos de uma vaga pra próxima Libertadores. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. Ou será que a gente conseguiu o Talisca? Negociação com ele já foi recusada. Não quiseram nem conversa, mas o próximo episódio a janela abre, aliás. E tem o Soteudo e o Gabriel Arias chegando pro nosso time. Temos mais algumas ofertas, mas todas essas a gente tá recusando. Do time que temos atualmente, dificilmente a gente vai querer vender alguém. Tamo junto sempre, manos. Esse é o Google's Pet, o melhor pet já feito pra PES 2021. Ele é 100% atualizado, sempre tem novas atualizações. Aqui eu jogo a 4.5. Você é adquirindo aí pela Hotmart, o melhor site, o maior site de vendas do mundo. Você tem acesso até a 4.9 completamente de graça. As novas atualizações de graça e, obviamente, o pet é seu pro resto da sua vida. E pra quem não tem PC, o pet é pra PC. Pra quem não tem, tem a versão de Option File pra PES 2020 e PES 2021. Que também atualiza tudo do seu jogo na medida do possível. E ele é pra Playstation 4 e Playstation 5. Tamo junto e até mais!